No ano do Pan no Brasil, a tocha que simboliza a garra dos atletas veio parar no Piauí. Tudo isso faz parte de uma grande campanha para alavancar o nacionalismo e também mostrar que os nossos campeões podem contar com a nossa torcida. As ruas de Teresina estiveram repletas de pessoas para ver o revezamento da tocha. E os nossos repórteres, Flávio Soares e Bid Lima, estiveram aprontando todas por lá. Vamos conferir? Meu Deus, eu tô mais de medo. É uma pena que eu esqueci o capacete. Mas eu vou. Eu tô nervosa. Tá não? E eu também. Muita adrenalina então, né? Foi bom, querido? Vamos lá? Vamos lá? De olho no palco. Pois é, literalmente estamos hoje no Canal 8 nas alturas. Olha aí que coisa linda. Esse balão gigantesco de 41 metros de altura tá em Teresina. Privilege pra Teresina, né, Rubem? É, uma bela imagem. Isso é o maior balão da América Latina. Imagem fantástica, né? Como é montar, subir toda a estrutura de um balão enorme desse? Nós temos um problema de logística, por causa do volume, do balão, do peso, da transporte. Então isso complica um pouco, mas estamos aqui e ele tá bem bonito lá. Agora esse bofe aqui, delicioso. Eu sei que a namorada dele tá aqui perto, mas ela que me deu licença, porque, gente, mostra o corpíteo. Gente, qual foi o percurso que tu fez? É, eu peguei ali na Igino Cunha, no cruzamento da Igino Cunha com a Marechal e fui até ali perto de onde o trem passa, da linha do trem. Eu tô queimando, eu meio que a pé! E o meu cabelo fez pela onda, mas ele para! Aqui nessa altura, com esse fogo aqui em cima, essa estrutura toda, eu tô me sentindo a própria, não se pode. Aqui do lado da Cléide Fernandes, que na verdade eu já quero, não se pode. Tu pode ou tu não pode, bolinha? Eu posso tudo. Tu não quer, Tiago, explica! Ah, não se pode, isso aqui não é fácil, aqui não é um pau, mas o chão não passa. Gente, se botar aqui pra baixo, olha só. Onde é que eu sou pra você ver que é a altura da chão, não se pode. Gente, olha, isso da mulher foi demais. Teresina em dia de festa, Teresina, 18ª capital, receber a tocha do Pan-Americano. E aí Cris, sucesso total? Sucesso, a gente tá muito feliz porque a cidade de Teresina abraçou o evento, que é o revezamento da tocha do Pan. A organização do evento nacional e internacional que está hoje em Teresina elogiou demais a nossa cidade. Desde os primeiros instantes, nós conseguimos fazer tudo dentro do tempo, panometrado, tudo direitinho, a cidade vibrou, todo mundo feliz, alegre. E entrou no clima dos jogos que vêm aí, né? No próximo mês, o Rio recebe os jogos Pan-Americanos e nós estamos felizes de ter participado um pouquinho dessa festa de importe. O próximo estado a receber a visita do Cauê é Tocantins. Boa viagem, Cauê! Boa viagem, Cauê!